33,99,11,14,43, encha aqui o telão. Oi, Nico, sou o sério do bairro IP em GV. Boa semana pra todos, aê! E para todos os amigos e parentes, especialmente pro meu pai do Jardim do Trevo, Sr. Divaldo. Alô, Sr. Divaldo! Tamo junto ao sério cumprimentando o senhor aqui, ó. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico, sou o Alexandre José do bairro Elvamar. Estou ligado no campeão de audiência na hora do almoço. Tamo junto, garoto! Tamo junto sempre! Abraços, você anota mil! Próxima! Boa tarde, Nico, e a todos do BG. Tô sumido, trabalhando muito. Ah, o trabalho dignifica, enobrece e cansa também. Tô ligado no BG, abraço a todos! Sou de Bom Retiro e Patinga! Tamo junto, Jonatas! Próxima! Boa tarde, Nico, tudo de bom pra você e sua equipe. Vejo você todos os dias. Obrigado, Neuza! Me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário do meu esposo Alex, com essa camisa aí. Coitado Alex, gostaria de parabenizar ele fazendo homenagem ao seu programa. O melhor programa do Brasil! Você anota mil! Um, dois, três, quatro, abraço! Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, meu esposo, meu eterno namorado, diz ela, ela diz, te amo, amor. E esse homem, Patrícia, o amor dele por você é em dobro. Ele só ama mais o Cruzeiro do que você, mas mais ninguém, né? O Gabigol ama o Cruzeiro mais que o pai dele e a mãe dele. Hã? Olha lá, paixão é forte. Um beijo pra ele, o Alex, o aniversariante. Boa tarde, Nico! Eu sou a Monique do Jardim Pérola. Manda um abraço pro meu marido, Marcos. Ele fez aniversário dia 20. Nico, você anota cem! Ó, o Marcos. Outro Cruzeirense. Só Cruzeirense fez aniversário ontem, tudo ontem. Não, dele foi dia 20. Olha lá, torta. Torta. Torta de pão, frango, molho de batata. Ele tem tudo, ele é bom demais. E, ah, tem uva também. Próxima! Eu não fui chamado pra festa, não comi, né? Boa tarde, Nico. Amo o seu programa. Manda um alô para o Cananzinho. Sou a Cida. Um abraço. Beijo no seu coração, Cida. Viva o Cananzinho! Aí sim, hein? Próxima! Oi, Nico. Eu sou a Nivalda, do bairro Santa Efigênia. Ontem foi o mesversário, né? O mesversário da minha neta Maria Alice. Manda um beijo pra ela. Ela está fazendo três meses. Nico, você anota mil! A Maria Alice aí. Três mesinhas. Viva as crianças, hein? Criança é coisa boa demais. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde, frango. Não, é coxa contra coxa. Só a lamoneira. Rapaz, eu não gosto de coxa, não. Mas contra coxa eu amo. Eu como todas que estão ali, ó. Não, aí você come as coxas aqui, ó. Aqui, um, dois, três, cinco coxas. Seis. E eu como o restante ali, ó. Seis coxas, seis contra coxas. Que delícia, né? Vamos à mensagem. Boa tarde, Nico. Olha o almoço daqui. Pasta al sugo con polo. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. É um prato italiano. Macarrão ao molho com frango. Um abraço pra todos. Sou Cleito de Timóteo. Pasta ao sugo con polo. Ah, pá, tô com vontade de comer pasta ao sugo con polo? Hã? É, não sei o que lá, rapaz. É massa, é macarrão ao molho com frango. Pasta italiana é massa. Capito? Entendido? Aí. Pasta ao sugo con polo. Very good. Não, very good é inglês, né? É. Gosto muito. Não, mamma mia. Você não sabe italiano, não. Olha, maninha. Sou Cleito de Timóteo. Bah, ô Cleito. Aí, tá falando de engasgo. Lá, ó, engasguei com riso. E aí? Quem vai me desengasgar aqui agora? Agora eu quero ver. Boa tarde, Nico. Deus sempre no controle de nossas vidas. Aqui é a Silvana do Turmalina Valadares. Vovó da Alice. Da linda Alice. Amo assistir você. O melhor jornalista de todas as horas. Sou eu. Até de madrugada. Eu tô dormindo, mas o jornalista tá orando, hein? Abraço pra você e toda a sua equipe. Manda um beijo pra bailarina mais linda Alice. Presente de Deus na minha vida. Um beijo pra ela. A Alice, essa linda bailarina. A você, Silvana do Turmalina. E a minha amiga Cléo lá do Turmalina. Depois de muito tempo que encontrei com ela ontem no supermercado. Cléo, um beijo pra você. Não era pra ler mais um. Olá, meu amigo Nico. Aqui é o Maicon. Nico, manda feliz aniversário pro meu sobrinho Emmanuel. Ontem foi nível dele. O Manuel tá ali, ó. Parece o Jairão, né? É o Maicon, nosso chegado. É, Maicon. Você parece com o Jairão, sim, viu? Um beijo pra ele, pro sobrinho. Aniversário de Emmanuel, que significa Deus conosco.